Você acredita que aqueles que se dizem amigos que te oferecem drogas são realmente seus amigos? Eles estão preocupados com a sua felicidade? Não, nada disso. Eles não estão nada preocupados com a sua felicidade. Eles querem apenas lucrar com as drogas que irá mais tarde te vender. E quando você estiver na sarjeta, será que esses amigos que te apresentaram a droga irão te ajudar a resgatar você da sarjeta? Quando você estiver sofrendo com os males que as drogas causam, quando você não tiver mais rumo, quando você já tiver perdido o emprego, perdido sua família, perdido sua saúde, perdido sua identidade, esses amigos que te ofereceram a droga, que te apresentaram a droga, irá te ajudar a resgatar você do fundo do poço? Os verdadeiros amigos, meus irmãos, são seus pais, aqueles que ensinam com carinho e que educam com amor. Aqueles que o tempo inteiro está ao teu lado e diz, meu filho, diga não às drogas, diga assim a vida. Diga não às drogas, diga sim a vida. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde.